Não vou mais parar Todo de cada olhar Um te chama pro outro A doido mandou em parar A puleirada levantou Ninguém me será Foi um risco só Pra eu sair desta nava Eita porra Eu vou assentar Eita porra Não vou mais parar Eita porra Eita porra Eita porra E aí